Capinheiro Marvado Capinheiro Marvado Capinheiro Marvado Capinheiro Marvado Dessa faca jovena, torna a rebater que isso não é má Torna a rebater que isso não é má Há duas coisas no mundo que me faz admirar Há duas coisas no mundo que me faz admirar Trem de ferro andar em terra, telegrama andar no ar Trem de ferro andar em terra, telegrama andar no ar Juvena, juvena, arrebata essa faca jovena Juvena, juvena, arrebata essa faca jovena Torna a rebater que isso não é má Torna a rebater que isso não é má Torna a rebater que isso não éarial Torna a rebater que isso não é má Torna a rebater que isso não é má